Olá, quero reafirmar aqui que a partir de janeiro vou doar todos os meus salários como governador para instituições do terceiro setor. Assim como fiz na prefeitura, farei agora no governo de São Paulo. E a primeira instituição a receber o salário do governador será a ACD, Associação de Assistência às Crianças com Deficiência. Exatamente como fiz no tempo da prefeitura de São Paulo. E assim vou fazer durante quatro anos, incluindo o décimo terceiro salário. Eu estou na vida pública para servir e é exatamente por esta razão que eu posso oferecer o meu salário a quem mais precisa da nossa ajuda.